Nestor Cerveró foi responsável pelo estudo que embasou a decisão do Conselho da Petrobras de comprar a refinaria americana de Pasadena. Diante de poucos parlamentares, ele afirmou que o negócio fazia sentido no cenário de 2005. A Petrobras investia na aquisição de companhias no exterior para processar o petróleo pesado produzido na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Não havia, na época, outras refinarias com capacidade de refino e demais características da de Pasadena que pudessem ser adquiridas em condições mais vantajosas? Do ponto de vista de uma série de vantagens que Pasadena apresentava, é o que nos leva a decidir. Aí eu posso citar a questão da localização, a questão da capacidade adequada para o nosso objetivo, a questão da possibilidade de ampliação dessa refinaria. O ex-diretor da área internacional da Petrobras explicou que o impasse com a Astra, empresa belga sócia no negócio, surgiu porque a petrolífera brasileira queria duplicar a capacidade de Pasadena, o que levou ao processo de arbitragem internacional. Segundo o Cerveró, a cláusula que obrigava a Petrobras a comprar a parte da Astra é normal em contratos desse porte. E a cláusula Marlin, que assegurava a rentabilidade mínima de 6,9% por ano à Astra, mesmo se a refinaria desse prejuízo, nunca foi utilizada. Ele afirmou ainda que não era praxe levar minúcias do contrato às reuniões do Conselho. A gente não coloca no resumo executivo detalhes contratuais, porque senão deixaria de ser um resumo, passaria a ser o próprio contrato, os próprios anexos e tudo isso. Então, não foram colocados porque não teriam, ou não tem, melhor dizendo, não tem interferência nos critérios, na informação necessária para aprovação do Conselho. Mais um dia de CPI cumprida, mais um dia de responsabilidade pública assumida, quando o Congresso Nacional, o Senado Federal, instalou a CPI. Estamos aqui cumprindo com o nosso dever, não vamos fazer nenhum julgamento daqueles que constituíram a CPI e não estão participando dela. Mas nós estamos aqui para cumprir com as nossas obrigações. Legenda por Sônia Ruberti